ai meu deus voltando a me estressar aqui né com esse chocasso aqui mas o jogo é bom mesmo galera então vamos lá e continuar jogando aí o deus da guerra o primeiro jogo da série vou dar uma salvadinha aqui rapidão para conferir também a posição oráculo o tempo do oráculo destruído já vocês não foram inscritos no canal se inscrevam no canal e participem da nossa vaga e não esqueça de ativar as notificações para receber quando estiver jogando tudo cheio vamos partir agora para o abraço é toquito estou de volta galera deixa o like aí beleza estou de volta já me estressei jogou água na cara aqui velho o jogo é muito estressante quem acompanhou o capitulo anterior se não acompanha o capitulo anterior galera quem estiver assistindo a live acompanhou que eu fiquei estressado quem está assistindo o vídeo na playlist do canal a chapa vai esquentar de novo nossa que delícia agora eles têm armadura tá ficando cada vez mais gostoso galera esses bichos já era chato pra caramba agora tem armadura rola quadrado rola x tchau voltou outro mano nossa triângulo quase que eu erra a bola x tchau é até que é tão difícil assim não tá vamos dar upgrade nas armas Exército de Hades Vou aumentar o exército de Hades, querendo saber Isso aqui é muito bom, mano Nossa Nossa Adivinha mais Olha o que o exército de Hades faz É muito bom esse golpe aqui, velho Fala sério Fala sério, o choro é livre O que é isso aqui, mano? Estátua Caramba, velho Vocês lembram que eu tinha colocado pra tapar os moncegos? As arpias Caramba, mano, é o templo, ficou tudo destruído, velho Caramba, mano, é maneiro Cachorra Cadê ela? Caramba, tá de sacanagem essas... Essas... Essas piriguetes pra não falar outra coisa Vou chamar de piranha, mano Caramba, tipo assim Ih, mano, vem atrás, ó Cachorra 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 Começou essas viadades, ai, começou a viadagem toda né, olha só cara, os arqueiros são otários, segura seus otários, vai, toma, lixo Calma diante, vai, seu lixo, muito bom esse copo né, mano, muito bom, tá aparecendo esse jogo, caramba, revê junto lá, tá, 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 Oh, me dá lugar pra mim E não vem pra cá, não? Viado Toma Ai, esse golpe aqui é muito bom, mano, que lugar é esse aqui, velho, nossa, que lugar é esse aqui, velho, nossa, fizeram o mesmo cenário, só que destruído, que maneiro Kratos Revolução, mas, muito tarde Ares, você, você voltou muito tarde, não há mais esperança, não há mais esperança, não há mais, não esperança Vai, vai morrer ou não vai, mané Vai morrer ou não vai, mané, morre logo Ares Será que é chefe, mano? Tá tudo vindo sangue, um monte de coisa Kratos 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 Tô achando o Kratos magrinho aí, mano Há mais um trabalho Há mais uma tarefa Há mais uma tarefa Há mais uma tarefa Há mais uma tarefa Você ainda é um mortal Há mais um pouco mais forte Há mais uma tarefa Há mais uma tarefa Há mais um pouco Há mais um dia que você me pediu para salvar sua vida Eu não sou o mesmo homem que você encontrou aí, galera O monstro que você criou, já voltou para matar você Você não tem ideia de que um monstro verdadeiro é, Kratos Se meu inglês estiver bom, ele falou isso, mano Meu inglês é uma merda Nossa, o cara está criando asas, é isso mesmo? É, não me assusta Sua leção final está em frente A sua última missão Porra, nós somos gigantes, que maneiro Caralho, nós somos gigantes, que maneiro Da hora Isso é o melhor que você pode fazer? Eu estou usando os meus poderes todos, vim! Eu estou usando os meus poderes todos, vim! Você pode... Minha paciência, Spartan! Você sentiu a rage que leva os seus dedos, Kratos? Deixe a rage dos deuses levar seus dedos, Kratos! Caralho que jogo maneiro! O cara mandou magia, mano! Ué? O que é isso? O que é isso? Os anos atrás que tinha escondido o Kratos durante 10 anos, agora foi levado forma e substância O Kratos! O que está acontecendo? Onde estamos? A mulher e a filha dele Kratos! Papai! Ares! Não há nada que você pode colocar no meu caminho para me parar! Eu vou salvar minha família! Ares! 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 Olha aí, mano! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Agarra ela aí, filho da puta! Olha aí! 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 Olha! Olha aí! 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 Olha! Olha aí! Olha aí! Você deveria ter me juntado, Kratos! Você deveria transformá-lo! Por os deuses! A batalha não foi terminada. Os deuses estão sentindo. Eu ainda tenho alunos no Olimpo Ares. Agora, você verá o quão forte eu sou. Você deveria ter me juntado, Kratos! Vai começar a apelar agora. Consegui travar uma sequência nele. Porra, estou tentando sair de perto dele. Olha aí, mano! Você testa minha paciência, Spartan! Você não pode me derrotar, Spartan! Os deuses estão apelados! Está passando derrubando de Cassino! Você virá uma sequência, como você deveria ter você? Seus Özcrito! Feito! Os deuses! Caralho, o cara pegou lá de longe, mané. Ah, vai tomar no cu, velho. Muito ladrão, velho. Vai tomar no ar. Tô tentando esquivar. Sai do cone, porra. Nossa, essa última é foda. Quebrar meu controle se eu fizer. Fica da puta. Não vai dar não, velho. Vamos lá, ó. Porra, cara, essa... Nossa, vai tomar no cu, velho. Esquiva, filho da puta. Esquiva, filho da puta. E aí, você vai ter quebrar. E aí, você vai ter quebrar. Ah, tá. Você deveria ter me juntado, Kratos! Porra, que mentira, velho! Tomar no cu! Porra, eu mate, filho da puta! Chora na minha! Filho da puta! Mais um pro pai, matador de deuses! Porra, mais uma! Que engraçado, mano! Chora mais! Eu estava tentando fazer você um grande guerreiro! Você acreditou! O Kratos tinha feito o impossível! 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 E teriam de novo! Galera, se inscreva no meu tinel! O mesmo não poderia ser feito para Kratos! Porra, mano! Porra, mano! Ele tentou revelar sua alma com a ajuda dos deuses! O Kratos tinha feito o impossível! A verdade foi revelada para você! O Kratos tinha feito o impossível! O Kratos tinha feito bem, Kratos! E aí, tendo muito tempo... O Kratos tinha feito o impossível! O Kratos tinha feito a nova vida! Se conhecia o impossível! O Kratos tinha feito o impossível! O impossível! Ele nos conheceu! O impossível! A gente do que tinha feito o que foi! a montanha mais alto em toda a Grécia. Depois de 10 anos de sofrimento, 10 anos de sonhos semelhantes, ele finalmente iria a um fim. A morte seria o seu escapamento da maldade. O último chefe foi muito ladrão. Parece que os homens tinham outros planos. Vámos como uma pedra, Kratos encontrou-se de mar e colocou-se na terra. Você não morrerá este dia, Kratos. Os homens não podem permitir que alguém, que fez um tipo de serviço, morrer por sua própria mão. As táticas de Ares foram brutais. O seu caminho de destruição tinha que ser parado. Mas agora há um trono vazio no Olympus. E um novo dió de guerra é necessário. Pegue essas pedras, Kratos. Eles levam a sua recompensa ultima. Atenas Blade? Ah mano, vai falar que o jogo não acabou. Tá de sacanagem velho. Atenas Blade. Atenas Blade. Atenas Blade. Ah... Entendi não. Um monte de Olimpo, mano. Caralho, esse aqui eu vou enfrentar Zeus ainda. De qualquer forma galera, eu vou fechar essa live aqui, beleza? Fechar. Batalha final velho. Sacanagem. Calma aí. Entendi agora mano. Fechou, acabou o jogo. Acabou. Vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai dar. Vamos ver. Se for da luta, eu vou fechar a live na luta e dou load. Olha aí velho. É o cara que eu acabei de vencer? Caralho, esse bicho foi a maior merda de ganhar ele mano. O que é esse aqui velho? Fechamos mais um, mané. Tá lá mano. Aí mano, pensei que ia ter mais uma luta. Ai galera. Ai mais um putinel. Mais um putinel. Mais um putinel. Mais um putinel. Mais um putinel galera. O mortal que tinha become o novo... Deus da guerra. Deu e da guerra. Deixamos. Que troféu que você não vai ver no troféu? Vou deixar rolar um pouco. Com os créditos. Sempre tem um noob que fala. Ah, você não fechou. Tá lá mais um troféuzinho lá pra mim. Pra mim não, pra gente né galera. Agradeço a vocês que acompanharam o detonado aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Entendeu? Vocês são dez. Beleza? Tá lá. Vamos dedicar esse fechamento de mais um jogo pros inscritos do canal. Beleza? Do tinel. Tá lá. Mais um fechadinho. Os créditos subindo. Passamos cada coisa que tá rolando aí. Mais um putinel. É isso aí. Mais um putinel. Vou cortar essa cena aí. Já deu pra ver né. Sempre tem um noob que fala. Não gerou. Deu pra ver que nós geramos né. Então tá bom. Tá lá. Novo game. Liberou aqui alguma coisa mais. Eu vou fechando por aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. A participação de vocês. Espero que tenham gostado do detonado. Lembrando que o detonado vai estar na playlist do canal. Alguns detonados podem ter. Que você possa editar alguns detonados devido a ficar muito grande né. De qualquer forma vai estar tudo lá na playlist do canal. Espero que tenham gostado. Até o próximo detonado. Não esqueça de deixar aquele like. Se você é inscrito. Beleza. Já sabe como funciona. Se não é. Se inscreve. Fica com a gente. Tamo junto. Até o próximo detonado. Valeu. Fui.